Olá, meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, desde já um ótimo domingão aí a todos. E vamos aí aos palpites aí do dia 16 de outubro de 2022, né? Hoje que é dia do leão, dia da borboleta, também dia do macaco. E muita repetição, né? Ontem três tigrão, antes de ontem quatro peru. Então tá danado, hein? Lembrando que é sempre bom julgar a milhar valendo duque de dezena, né? Então tá aí, 4-1-6-3 do leão, 30-28 do carneiro, dia do domingo eu gosto de julgar peru, carneiro e urso, né? 4-7-5-9 aí do jacaré, que é mascota, e 50-6-6 do macaco, 0-914 aí do nosso grande amigo Leleco, e 70-6-1. Do leão. E tá aí, algumas centenas boas aí pra hoje. Coloquei duas viciadinhas aí, né? Que é a 0-28, que vale a pena também julgar umas moedinhas invertidas, né? E 70-2 também. Já dei algumas viradinhas de ontem, igual, por exemplo, ontem deu a 0-17 duas vezes, né? Então tem que ficar ligado também nessa aí, quem tiver com palpite no porco aí, um 7-0. Sou mais um avestruz, é com a 0-7-0-1, né? Bom, então tá aí os palpites aí pra gente começar o domingão aí, com chave de olho, né? Quem sabe a gente dá sorte, olha. Então, bom dia aí a todos, mais uma vez um ótimo domingão e... Boa sorte! Tchau! Tchau! Obrigado.